Abençoado seja esse terreiro de Jesus Nossa magia também vem abençoar Quando vindo seres precisamos aprender Para o dia da soberania ser Chama a ciente do nosso rei Salomão Chama a ciente do nosso rei Salomão Chama a ciente para comandar a sessão Toda a ciente aqui nos chega do ação É nosso mestre abrindo o celestial É nosso mestre abrindo o celestial É o primor poder estar nessa cerveza É o primor poder estar nessa cerveza Só com amor para seguir nessa cerveza Só com amor para seguir nessa cerveza Abençoado seja esse terreiro de Jesus Onde oramos e recebemos a luz Abençoado seja esse terreiro de Jesus Nossa magia também vem abençoar Nossa magia também vem abençoar E com divinos seres precisamos aprender Com divinos seres precisamos aprender Para o dia da soberania ser Para o dia da soberania ser Chama a ciente do nosso rei Salomão Chama a ciente do nosso rei Salomão Chama a ciente para comandar a sessão Chama a ciente para comandar a sessão Sou da ciente aqui no chega do ação Sou da ciente aqui no chega do ação É nosso mestre abrindo o celestial É nosso mestre abrindo o celestial É o primor poder estar nessa cerveza É o primor poder estar nessa cerveza Só com amor para a ferninha da cerveza Só com amor para a ferninha da cerveza